E aí galera, mais um vídeo do canal e aqui eu quero falar sobre um assunto muito legal que é uma nova série que é aqui do canal pra você aplicar demais galera Eu vou dar alguns spoilers dela, ela vai ser de Dragon Ball, vai ser baseada na série de Dragon Ball do canal Se você não conhece um canal muito daora que é o Kakaroto Gamer, cara, o canal dele é muito épico, vocês não tem noção Não tem muita noção, ele dá muito trabalho, ele tem mil inscritos galera Vamos ajudar ele a chegar a dois mil né, logo, mesmo que eu ando um pouco longe, já que se completou mil Galera, vocês viram que eu mudei o nome do canal pra Quashback, que agora eu não mudo mais, tá E galera, ó, que é muito épico, eu amei galera Eu amei o cenário que eu fiz, eu já fiz a casa do Mestre Kami E aí, eu também fiz Eu fiz umas coisinhas, mas tá bem simplesinho, não tá muito bonito né Mas galera, era só um aviso, né E já vem galera, eu espero, eu quero mostrar um pouco Eu vou mostrar uma parte do mapa Só uma parte pequenininha, já vem Vou ter, ah galera, um aviso que eu acho que eu vou fazer a série com a skin do Steve Ou de alguma das carinhas, que olha o que acontece quando Eu vou botar minha skin aqui no Toolbox Mas já vem Ó galera, eu botei, a skin fica preta, ó Eu aperto aqui Confira, fica Steve Não é disso, ó Eu acho que eu vou fazer a série de Steve, então Se vocês não estivam surpreendidinho pela série Me desculpa galera Eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei só em mim Se alguém puder me ajudar, né Galera, já vem que eu não quero mostrar muito mapa não Eu quero só mostrar uma parte que eu não terminei Que é o templo lá do Kami Samar Galera, olha aqui A torre lá do coisa Do carinha lá, do gatinho Lá do Dragon Ball Galera, eu me esqueci o nome, acho que é Karim Essa parte aqui Pra quem não sabe dessa parte aqui Não sei como fazer a sala do tempo Acho que vou fazer um outro mapa Vou fazer a sala do tempo Mas eu vou fazer uma passada do tempo Por aqui Mas pra quem não sabe Aqui é onde o Kami Samar fica Tá, mas eu tenho que fazer uma coisa Pra pelo menos Fazer outra coisa O que que é isso? Olha aqui Nasceu um mob Meu Deus Vou matar, galera Já vou terminar de fazer Vai, entra Sou muito gordo Eu vou entrar assim de qualquer jeito A espada aqui não vai ser A espada aqui não vai ser A espada aqui é um pouco A para a gente mais Aqui dentro não vai ter nada Se eu não me lembro Da Grubão Eu não me lembro Que tem alguma coisa Nada Agora é só o tempo que você vai fazer E essa aula do tempo eu não vou fazer por enquanto Porque eu vou fazer o tempo que eu vou fazer aqui Na câmera, muito obrigado Eu quero vocês Vou levar a minha Vou fazer a sala Muito obrigado Foi